Olá, tá tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês de um grande sucesso e um baita de um lançamento da Samsung Esse é um smartphone que veio pra revolucionar o mercado de uma maneira completa É o novo Galaxy Fold O Galaxy é um dispositivo como nenhum outro O Galaxy Fold desafia e define uma nova categoria Hoje você pode conhecer a maior inovação desde o surgimento dos smartphones Hoje o futuro se revela com o Galaxy Fold Esse smartphone está simplesmente sensacional Você consegue abrir ele e ele possui uma tela única na parte interna Na parte da traseira você também tem uma outra tela Cara, isso é uma mudança, é realmente algo extremamente fora do comum E é um smartphone feito pra quem quer muita produtividade Pra quem quer operar em alto nível Pra quem quer trabalhar com muita performance E realmente precisa de muita tecnologia na palma da mão O designer Foi mudado o formato do smartphone e do futuro Uma nova tecnologia de display infinito Flex display dobrado O incrível display Dynamic AMOLED de 7,3 polegadas Desafia as expectativas Feito de camadas de um polímero revolucionário Para adicionar flexibilidade Essa é a maior tela dos smartphones Galaxy Turma, o Fold ele é inacreditável É realmente um smartphone Pra quem quer alta performance Pra quem quer muita produtividade Pra você que não pode ter smartphone simples Pra você que não pode deixar nada passar em branco Pra você que precisa consumir conteúdo em alto nível É um smartphone simplesmente sensacional Se você quer conferir planilhas Se você quer conferir resultados Se você quer conferir trabalhos na web É um smartphone que vai te deixar muito confortável Ele é dobrado de forma suave e natural Graças a sua estrutura articulada Uma maravilhosa engenharia inspirada na precisão De mecânicas de relógio E dobradiças oferecem movimentos simétricos Para travar suavemente O Galaxy Fold dobra intuitivamente como um livro O mecanismo que o Galaxy Fold possui É algo de altíssima tecnologia, pessoal Não é algo simples A Samsung não fez um aparelho comum Ela realmente implementou tudo o que os engenheiros Poderiam fazer nesse aparelho Você já ouviu falar na história dos carros de Fórmula 1 Que as companhias, os engenheiros, os designers Eles investem muito em tecnologia Aperfeiçoam e colocam tudo o que há de melhor disponível No momento nos carros de Fórmula 1 Pra depois dessa tecnologia chegar Para as pessoas que utilizam carros convencionais Os carros normais que nós vemos nas ruas O Galaxy Fold pra mim é algo desse tipo É algo de mais sofisticado É algo de mais incrível De mais inacreditável É um smartphone pra quem quer muita performance Mas muita mesmo Pra quem quer realmente trabalhar em alto nível Pra quem quer realmente fazer várias tarefas ao mesmo tempo Isso é incrível Então você tem uma super máquina Algo extremamente parrudo Pra você poder utilizar no seu dia a dia Esse que eu vejo que é um grande sucesso da Samsung E a gente tem que aplaudir eles Porque o que eles estão fazendo é simplesmente sensacional O Galaxy Fold é realmente um smartphone revolucionário Que vai mudar completamente a história da humanidade Porque é um smartphone feito pra quem quer muita produtividade E isso é incrível Fora que toda a arquitetura e designer dele é simplesmente magnífico É extremamente bonito em todos os detalhes Você pode reparar Ele é incrível Ele é incrível Ele é incrível Ele é incrível Ele é muito bem feito Ele é muito bem feito Muito bem acabado Uma textura muito boa Toda a ergonomia pra você poder utilizar de uma maneira muito confortável Cara, é um baita de um smartphone É um super sucesso Bom, se você gostou desse vídeo do Galaxy Fold Deixe o seu like Eu convido você também pra se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais A gente se vê em um próximo vídeo do canal Até mais Tchau, tchau